É isso aí galera, está no ar mais uma edição de Rick Rodrigues Live. Esta é a edição número 20, como vocês podem observar aqui na tela. E hoje temos algumas novidades, a principal delas é o lançamento na sexta-feira passada, dia 11, do novo iPhone 3G. É o iPhone que agora vem com o GPS, é o iPhone que tem a tecnologia 3G, no acesso de dados realmente parece ser bem mais rápido. E houveram algumas mudanças bem simples com relação ao layout e a modelação do aparelho em si. Tá ok? Então, nós inserimos lá no site www.rickrodrigues.com, nós inserimos um pequeno review que o pessoal da CNET fez sobre o iPhone 3G. Então lá, vocês podem clicar no link que vai dar acesso diretamente a esse review e está bem completo, bem completo mesmo. E, de quebra, você pode assistir um vídeo também com o próprio pessoal da CNET, mostrando algumas diferenças básicas entre o novo iPhone 3G e o iPhone modelo anterior. Tá ok? Vale a pena. E outro ponto interessante que eu gostaria de tocar aqui com vocês, a questão da transição do serviço .Mac para o MobileMe. Eu sou assinante do .Mac e, em princípio, depois de um período conturbado aí, aos poucos, a transição vem sendo realizada a contento, digamos assim. Mas uma coisa que eu senti com relação ainda ao iWeb, quem utiliza o iWeb, na hora de você publicar os sites, mas eles são publicados, eu já tenho utilizado, eles são publicados. Normalmente, mas não na sua totalidade, às vezes aparecem alguns errinhos, enfim. A Apple já comentou que nessa fase de transição ainda existem alguns pequenos bugs, alguma coisa aí para ser arrumada. Tá bom, galera? Então eu queria só tocar essas duas novidades e assistam lá em henriquerodrigues.com. Tem um excelente vídeo aí sobre o iPhone 3G e um review feito pelo pessoal da Cinect. Tá ok? Se vocês tiverem interesse, eu acho que vale a pena. Tá bom? E, galera, hoje vamos fazer uma coisa diferente. Vocês lembram que a minha intenção era, aos poucos, fazer algumas imagens aí da cidade de São Paulo, fazer algumas externas. E é isso que foi feito. Eu fiz uma imagem pequena, dois minutos, um minuto e pouquinho, vocês vão poder observar um pequeno pedaço da cidade de São Paulo, no bairro de Moema, ali, eu estou no estacionamento do shopping Ibirapuera, e faço uma imagem de um minuto pelos prédios, vocês vão ver a Avenida Ibirapuera, enfim. Bem interessante, aos poucos eu vou fazer mais coisas nesse sentido, tá bom? Ah, e tem no finalzinho um pequeno trecho, o bico do topo da ponte estalhada, lá na Nações Unidas, tal. Enfim. E espero que vocês gostem, tá ok? Esse vai ser um pequeno início, e no futuro vou fazer bem mais vídeos nesse sentido. Acho que esse vai ser o ponto interessante do programa a partir de então. Um grande abraço, tudo de bom, e até o próximo programa Rick Rodrigues Live, tá ok? Então acessem lá, www.rickrodrigues.com, curtam o programa, curtam as fotos que estão por lá, os posts, vídeos, e hoje vocês vão ver um pouquinho da cidade de São Paulo. Tá ok? Um grande abraço, e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.